Fala rapaziada do canal, como é que vocês estão? Mais um vídeo só começando, cara! É o seguinte, ó, eu tô aqui com uma listãzinha, tá rabiscado aqui atrás, tá? Mas é importante pra quem quiser começar e tiver comprando uma mochinha pela primeira vez, eu sei que essa é uma dúvida bem comum e eu tenho certeza que você tem interesse em saber quais são e qual o valor que você vai pagar. Eu vou botar uma variação de valor aqui da minha cidade e pra sua, vamos dizer assim, pra onde você vai, porque muda de estado pra estado, pessoal. Vai depender dessa condição também, de cada um também, né, rapaz? De estado pra estado, beleza? Beleza? Ó, eu acredito que esse daqui é um dos, vamos dizer, que é o essencial básico, mas é essencial. Primeiro, ó, já lembrou de trocar o óleo da sua moto hoje? Porque aqui a galera chega quase sem óleo no motor, viu? Tem deles que chega com 30ml de óleo, que você sabe, pra quem não sabe, dentro do motor tem que ser colocado 1000ml de óleo, dependendo da cilindrada. Se a sua moto é uma 125zinha ou uma 150, né, titã, ele vai pegar 1000ml de óleo. Então, se a sua moto é uma bis, vamos dizer, o manual pede 700, mas a galera coloca 800, né? Então, 800 na bis, 125, 100, certo? E então ela, ah, e a Pop 110 também é a mesma coisa também, tá ok? Então, ó, essencial, qual o valor de óleo? Hoje em dia no mercado tem várias marcas de modelos, modelos de óleo de óleo, várias marcas de óleo que eles podem variar, vamos dizer assim, do mais baratinho até um pouquinho mais caro. 25, 30, 35, 45, 50, certo? Isso vai depender da marca, mas você tem que olhar também, claro, se a sua moto é mais nova, olhe pelo manual qual é o que ele pede pra ser usado no motorzão da sua moto. Então, é bem importante, aí você vai ver 4km que é trocado também o óleo, tá bom? Esse é o primeiro de 6, certo? Tô aqui com a mão meio suja, que eu tô trabalhando, né? Então, vamos fazer o quê? É, agora outra, é muito importante, principalmente pra quem tem motinha carburada, essa daqui é a 2014, mas ainda tinha carburada nessa época, né? Limpeza de carburador. Por que limpeza de carburador é importante assim, rapaziada? Primeiro uma, a sujeira que fica dentro do carburador, ela vai pra dentro do motor. E essa sujeira que vai pra dentro do motor, ela vai acabar aqui ralando, né? O cilindro, que o pistão sobe e desce, né? Fazendo esse movimento. E a terra que vai pra dentro, acaba aqui ralando o cilindro. Aí sua moto vem a fumaçar mais cedo. Então, é importante sim. Calma aí, ó. Olha só, tem aqui uns 3, 4 itens só com a letra L, rapaz, só pra vocês terem uma ideia, certo? Aí agora vamos pra limpeza de outro item muito importante, filtro de ar, pessoal. Principalmente pra moto que é injetada, o importante seria, sempre que você vê que rodou bastante, ou que você roda em carroçal, né? Trocar sempre numa quilometragem que seja razoável pra tudo tanto que você anda. Tem uma quilometragem certa? Tem, mas eu acredito que vai mudar pra mim. Muda muito de acordo com o caminho que você roda. Tem um caminho que tem mais poeira, mais terra, e tem outro que é mais asfalto. Então, vai demorar mais um pouco. Então, mas é sempre importante você tirar, conferir, ou trocar, ou fazer a limpeza, tá certo? Ah, sim. A questão de fazer a limpeza do carburador, isso também vale pra injeção. Pra injeção é mais, vamos dizer que a sujeira vai direto logo do filtro pra dentro do motor. Por quê? Como a injeção não reserva nem um pouco de gasolina, né? Em alguma cuba, do tipo carburador. O carburador tem uma cuba, e a injeção não. A injeção não guarda gasolina ali no corpo dela. Ela já vai direto. Por quê? É acionada por um sistema eletrônico que pega gasolina lá de dentro do tanque, joga pro bico, o bico joga pra dentro do motor. Então, é diferente do carburador, mas precisa de limpeza também. Sendo que a causa, vamos dizer, que causa problema diferente, mas é importante. Aí, o que é que eu, vamos dizer, a limpeza do carburador é quanto? Porque eu esqueci de falar. Vai variar de 10, 20 ou 30 reais. Até mais caro, vai depender da região que você vê, né? Aqui, ele custa somente 10 reais. Barato demais, rapaziada. Muito barato. Limpeza do filtro de ar, ou troca dele, né? A limpeza, ele pode custar em torno de 5 até 10 reais. O valor de um filtro de ar, 15, 20, 25, 30, 35. Vai depender da marca e do outro dedo da sua moto. Então, vai variar muito devido a esses itens aí. É bem importante. Eu sei que, pra mim, na verdade, quando eu comprei minha primeira moto, isso faz muito tempo, né? Nem lembro quando é que foi mais. Certo? Eu tinha mais ou menos 15 anos. Era uns 15 anos. Então, eu já possuo uma moto há 16, 17 anos, mais ou menos, 17 anos. Certo? E era uma dúvida comum pra mim, porque a gente pega, a gente é todo cabaço, né? A gente não sabe o que deve fazer ou o que não fazer pra prejudicar a moto. E todos esses itens que eu tô falando aqui pra vocês, leva, né, a quebra do motor. Pra quem não sabe, viu? Olha só como é importante. Por quê? Sujeira dentro do motor quebra. Falta de óleo dentro do motor quebra também. Então, sempre é importante, tá ok? Agora, vamos embora aqui pra regulagem, né, da corrente e limpeza. Pessoal, é bem importante. Pode variar aí de 8, 10 até 20 reais. Depende do que você fizer na corrente da sua moto. Que é corrente de transmissão. Por quê? Ela pode cair se ela estiver muito folgada. Ela seca demais ou sem lubrificação, como você entender melhor. Ela pode danificar ou, se não, vir a desgaste muito mais cedo, né? E você vir a gastar um kit que poderia rodar 15, 20 mil km, você só vai rodar 5. Então, é importante a limpeza e a regulagem sempre, pessoal. E lubrificação, como eu gosto de usar, né, óleo lubrificante mesmo de um motor. É excelente. Pra mim, é excelente, certo? Que tem vários produtos aí no mercado que sejam próprios pra corrente mesmo, pra lucrar. Mas é muito caro que eu acho que, acredito pra mim, o óleo faz uma excelente função. Top demais, certo? Aí, vamos agora pra limpeza. De onde, pessoal? Ah, uma coisa que é muito importante. Olha, aqui, ó. Não sai agora. Quem acabou de chegar no canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Aqui é Jurando de Motos. E deixa aquele sininho ativado. Ó, deixa aquele likezão também. E aquela inscrição matuta. Maruta, matuta, eu queria dizer. Maruta, pessoal. Brincadeira, pessoal. Brincadeira. Essa parte que você se torna de verdade, viu? Aqui, agora, vamos dizer aqui qual é... Ó, sim. A limpeza dos cabos, pessoal. Cabo de comandos, que é cabo de freio, cabo de embreagem, cabo de acelerador. São todos eles importantíssimos. Principalmente porque freio, você precisa pra moto parar. Acelerador, você precisa pra moto funcionar e andar. Né? Funcionar assim, pra ela rodar. Se ela quebrou, ela deixa no prego. Então, é sempre importante. Principalmente pra quem tem embros de 2009 até 2013. Não, 2012. Não, 2013. Que é somente um cabo. E ela quebra com muita facilidade. Finalmente, esses cabozinhos mais baratos, né? Então, se você sentiu ele pesando um pouquinho, troque logo. Que é, ó. Acabou. Isso aí. Tá certo? Então, quanto é que custa um cabo? Limpeza e lubrificação. Vamos dizer, com gasolina. Limpeza com gasolina e lubrificação com óleo, né? Limpinho. O que é que vai acontecer? Vamos cobrar em torno de 5. Aqui na minha... Aqui a gente vai cobrar 5 reais, 8 ou se não 10, né? Na sua cidade, até 20 reais. É uma troca de um cabo. Aqui na minha cidade, o mais barato é 15 reais, 20 ou se não, aí na sua cidade pode ser 25, 30 ou até 35 reais. Mas, dependendo também do... Assim, da marca. Pera aí, pessoal. Só atender aqui o cliente. Chegou. Pronto, rapaziada. Acabei de atender aqui o cliente. Então, vamos voltar aqui. Outra coisa bem básica e muito importante, caso a pessoa até deixa pra lá. Mas, pode causar prejuízo também. Calibragem, né? Calibragem dos pneus. Ah, Júlio, mas eu ando sempre em carroçal. E é que é importante. Você nunca deve andar com ele cheio demais ou se não, vazio demais. Eu aqui, como eu ando em carroçal também, eu ando dianteiro. Eu ando 15, certo? Não fura, não bate no ar. Pode ficar sossegado. Além também, vai mudar também. Depender de quantas pessoas você leva, né? Se é só você ou é com garupa ou não. Eu ando com somente eu. Eu ando com somente eu, ó. Legal, viu? Ó, eu acabo andando dianteiro, 15, traseiro, 25. Tá ótimo. Porque o traseiro, o pneu traseiro, ele vai variar dependendo da espessura do pneu. Como eu uso um pneu largão, eu ando com a calibragem até 25, 20. Tá topzera demais, tá certo? E aí vai depender da moto. Pra calibrar um pneu, você vai pagar 2, 5 reais. Não sei daí, depende da sua cidade, né? Então, é sempre importante. E isso, a fazer, tipo assim, de semana em semana. Porque o pneu, ele vai baixar, certo? Isso é normal, natural, né? De acontecer com os pneus da moto. Não é porque, às vezes, tá furado. Se tiver furado, você enche hoje, amanhã já tá vazio. Então, isso aí é furado, tá bom? Sempre é importante. Se vai pelo manual da sua moto também, que vai ter lá a calibragem certa pra cada moto, rapaziada. Tá certo? Isso vai depender do peso da moto, tamanho de roda, pneu, perfil de pneu. E por aí vai, rapaziada. Até o próximo vídeo. E gostou, já sabe. Patrícia, te ligado, por favor? Tá? Até o próximo vídeozão. Tchau.